Agora vamos mostrar pra vocês aí de casa um vídeo enviado pro nosso WhatsApp de um telespectador repórter de Itanabi. Ele reclama aí de uma grande quantidade de lixo, tem resto de construção civil, eletroeletrônico, enfim, tudo jogado, gente, numa área bem próxima à cidade. Vamos acompanhar. Aqui quem fala é o Terço Maza, itanabiense. Eu venho mostrar a vocês aqui a nossa indignação do lixo que está sendo depositado aqui na estrada do Malhador, a praticamente um quilômetro da zona urbana do município, sem um planejamento ambiental, onde está se transformando num verdadeiro aterro sanitário, a céu aberto aqui perto das plantações, numa estrada municipal, que vai direto ao bairro do Malhador, onde tem plantações e esse lixo doméstico que está se acumulando aqui nessa estrada vem poluindo o meio ambiente. Você percebe aqui o descarte de televisores, que contém metais pesados, como chumbo, está sendo jogado aqui no meio ambiente, restos de indústrias, construções que estão sendo jogados e no local percebe-se que não tem um aterro apropriado, o mato já está tomando conta da estrada, que na verdade a estrada se dividiu em dois lugares, em duas partes, de tanto lixo que está sendo depositado aqui nesse lugar. Gente, que coisa impressionante. Você vê a grande quantidade de lixo. Me dá as imagens novamente, Miguel. Quero compartilhar com quem está em casa. A gente observa aí a grande, mas uma grandíssima quantidade de entulho, o resto de construção que foi jogado aí nesse trecho que a gente está vendo do flagrante, feito pelo nosso telespectador repórter, é aquela velha máxima, né? Tem ali a questão do entulho. Aí tem gente que se sente no direito de passar e jogar lixo orgânico, lixo doméstico, né? O que vai deixando a situação que já está ruim ainda pior, viu? A gente foi atrás de respostas. Prefeitura de Itanabia informou pra gente que esses entulhos deixados no local são usados pra encher a vala da estrada do malhador em uma obra aí pra facilitar o acesso aos moradores da cidade. Prefeitura explicou também que esse trabalho está em fase final e que a limpeza total desse local será feita assim que o serviço for concluído. Sobre o lixo, a prefeitura também disse aí que a população faz o descarte de forma irregular e pede pra que os munícipes não descartem os materiais aí. Tem até televisão, minha gente. Televisão não é lugar de jogar aí não, viu? Uma limpeza periódica é feita, segundo a prefeitura, duas vezes por ano pra amenizar toda essa sujeira, viu? Essa participação chegou pra gente aqui no nosso WhatsApp do SBT Interior Primeira Edição. O telefone você já conhece, é o 18991453155. Faz com ele, ó. Pega seu telefone, seja também um cidadão repórter e filme aí o problema da sua comunidade. A gente mostra aqui no nosso programa, cobre uma solução. E quando o caso é resolvido, ó, tem carimbo na tela de caso resolvido. Combinado? 18991453155. Eu quero que você também seja um cidadão repórter.